No Globo Repórter de hoje, vamos falar sobre emagrecimento. A luta para perder peso faz parte do dia a dia de homens e mulheres em todo o país. Você vai conhecer o homem que emagreceu mais de 130 quilos em pouco mais de um ano. Como se duas de mim tivessem desaparecido. Sem ideia pra receita, faz esse creme de milho recheado. Eu fiz com carne moída e ficou delicioso. Começa refogando a carne moída, tempera com sal, alho e pimenta dedo de moça. Mexe até ficar bem soltinho. Coloca molho de tomate, um pouquinho de água e deixa encorpar por uns dois minutos. No liquidificador você vai colocar o leite, o milho, o amido de milho. Tempera bem com sal e pimenta. Bate bastante, tá? Por uns dois minutos até ficar bem homogêneo. Leva tudo pra uma panela no fogo baixo e vai mexendo. Ele vai encorpar e fica grosso, quase como um mingau. Aí você pode montar ou numa travessa ou em ramecã individual como eu fiz. Coloquei o creme de milho, coloquei o recheio. Você pode fazer com frango também. E aí cobre com mais creme de milho. Coloca um queijo por cima. Eu fiz com mussarela. Levei pro forno alto por uns 20 minutos. E ficou cremoso, gostoso. Não tem glúten e é uma delícia, tá? Faz e depois me conta que eu quero saber se você gostou. Tchau. Tchau.